Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Após Heitor Costa viralizar com a música Agonia de Mário Fernandes, a cantora reage e viraliza nas redes sociais. Mas antes do meu dia, o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. E rapaziada, passei um bom tempo sumindo aqui do YouTube, viu? São mais de 15 dias, eu estava na Bahia, fui no DVD da cantora Suíris Borges, posteriormente fui para a Feira de Santana para um encontro Ser de Arrocha com Pablo, Thiago Aquino, Unha Pintada, entre diversos outros artistas. Então foi por isso que eu fiquei sumido aí por esse período. Mas dessa vez vamos falar do cantor Heitor Costa, que vem sendo considerado por diversas pessoas como uma das principais revelações do Arrocha do ano de 2023. Nesse ano de 2023, o Arrocha, sem sombras de dúvidas, viveu o seu melhor momento, com inúmeros artistas como Nathson, Thiago Aquino, Toque 10, Simone Morena, entre diversos outros artistas. Mas agora, no segundo semestre, o cantor Heitor Costa vem tendo uma projeção, diga-se de passagem, que em todo cenário nordertino. Algumas semanas atrás, o seu álbum foi o álbum mais ouvido durante a semana lá do aplicativo da sua música. E sem sombras de dúvidas, uma das faixas do cantor que viralizou bastante é a faixa Pássaro Noturno. Para vocês que não sabem, a música Pássaro Noturno é a composição do nosso saudoso Paulinho Paixão e as cantoras Simone e Simária, gravada no DVD Barra das Coleguinhas, ali entre 2014 e 2015. E agora em 2023, ela voltou a fazer sucesso novamente, porém, na voz de Heitor Costa, no Arrocha. Não só essa música está fazendo sucesso na voz de Heitor, como também a música Mala dos Porta-Malas, entre diversas outras. E parece que quando a fase do cantor está boa, tudo fica bem tranquilo. O que acontece? Heitor Costa voltou a viralizar novamente outra música. Dessa vez, Agonia. Agonia que foi uma música lançada em 2021 por Mari Fernandes. E após Heitor Costa começar a viralizar com a mesma, Mari Fernandes acabou fazendo um vídeo reagindo. Mas primeiramente, eu gostaria de mostrar a música aqui para vocês. Pois é, rapaziada. Como vocês perceberam ali, a voz de Heitor Costa está um pouco diferente. Isso porque foi dois anos atrás e ele estava apenas com 18 anos. Ou seja, a sua voz estava passando por uma grande transformação. E logo após, como eu disse para vocês anteriormente, essa música começar a viralizar em sua voz, Mari Fernandes acabou fazendo um vídeo e reagindo. Onde ela acabou falando ali meio que a música Agonia, que é sua composição, está viralizando na voz de HC depois de dois anos. Cara, a música atualmente está sendo um negócio muito louco, velho. Porque as atuais que os artistas estão lançando não estão viralizando. E aí, as músicas antigas estão voltando com tudo. Eu vou deixar esse vídeo de Mari Fernandes reagindo, Heitor Costa cantando a música Agonia. Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, e no final, Mari Fernandes ainda fez aquele sinal meio que da flecha ali, que é uma das coisas assim que vem viralizando com Heitor Costa. E como vocês viram ali, aparentemente, parece que ela curtiu a interpretação de Heitor Costa. E você gostou? Vale a pena lembrar que não só as músicas antigas aí na voz de Heitor Costa estão viralizando. Um grande exemplo é a música Guitar Chorona, que um tempo atrás aí viralizou na voz de Dan Ventura. Tem a música H-Menor, que é uma música antiga demais, velho. Loma You, H-Menor, alguma coisa assim, que faz um grande sucesso na voz de Phil Farley. Cara, tem músicas demais, demais, demais. A banda Encantos também recentemente viralizou com uma música antiga. Já a música Agonia, que está viralizando aí na voz de Heitor Costa, não é uma música tão antiga, mas se passaram dois anos. É uma música antiga, recente. Então, assim, a probabilidade dela estourar agora, agora, como está com Heitor Costa, era algo muito pequeno, velho. Então, assim, Heitor Costa vem surpreendendo muito com essa nova fase de sua carreira. Mas e você? Concorda comigo que Heitor Costa é uma das principais revelações do Arrocha de 2023? Vamos ver, fazer uma pesquisa aqui em nosso perfil. Deixe aqui embaixo nos comentários de onde você é e se Heitor Costa está tocando aí. Porque aqui em São Paulo ele está tocando bastante. Inclusive, este mês ele fez uma turnê aqui e foi bem sucedida. Deixe aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ser ansioso até aqui. Espero você no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.